Salve, salve galera linda do meu pomar e horta em vasos! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero E hoje, hoje a gente vai falar sobre diversidade na horta, gente! É isso mesmo! Hoje a gente vai mostrar pra vocês Como ter uma horta super produtiva e colivre de pragas Sem trabalho nenhum A gente vai mostrar tudo pra você Quem puder já compartilha esse vídeo Compartilha essas dicas e vem comigo Gente, muita gente olha e fala assim Júnior, caramba, em pouco espaço você tem tanta coisa O que você faz? O cara tem frutas, romãs aqui Tem tomate Os tomatinhos de todas as cores aqui Tudo no mesmo lugar Aí você vê aqui morango No meio da melancia Os morangos, tudo bonito aqui Tá vendo? E aí, qual que é o segredo pra isso? Gente, o segredo muitas vezes é a diversidade, tá gente? Quanto mais diversificado a abobrinha Já mexendo lá dentro Quanto mais diversidade você tem na sua horta Melhor Mais bonita ela vai ficar Uma das coisas que ajudam demais É que algumas plantas produzem certas substâncias que ajudam as outras São chamadas plantas companheiras E eu vou deixar uma tabela bem bacana aí da Embrapa No final desse vídeo, no link aqui na descrição aqui embaixo Tá? Pra vocês saberem quais são as plantas interessantes como companheiras Existem plantas que não se dão tão bem Por exemplo, abóbora com tubérculos Não dá certo Mas na maioria dos casos As plantas geralmente se ajudam, tá gente? Não se atrapalham, não Então, como que a gente pode fazer? Sempre vá plantando várias plantas perto Mas tomem muito cuidado Quando você tiver um canteiro, um recipiente Tem algumas dicas que agora eu vou passar pra vocês, tá? Primeira coisa Sempre coloquem as plantas mais altas Por exemplo, tomate Tomate tá aqui, tá? Eu tenho os caixas de tomate nascendo Embaixo já tá cheio aqui Mas sempre coloca pro fundo, tá? Pra trás Deixa as plantas mais baixas pra frente Isso é a básica de tudo A segunda coisa É sempre respeite a sua planta Principalmente a que você mais tá querendo Se você não tá ligando tanto Tudo bem, pode passar por cima Mas sempre respeite No caso aqui, ó Eu tenho uma planta As plantas plantadas aqui, ó Plantas plantadas Olha que bacana, gente Isso se fala às seis da manhã O pessoal fala assim Ah, Junior, você tá com a voz diferente? Você tá doente? Não, gente É muito cedo Acabei de acordar e tô fazendo vídeo pra vocês Pra ter a serenidade aqui Pra não ter barulho nenhum de nada Então, assim Se você for plantar num canteiro Você tem o canteiro aqui Você já plantou uma planta aqui Tá? Aqui, do lado dela Você vai colocar um vaso Entendeu? Você não vai usar o mesmo canteiro Porque deixa essa planta Usar essa terra que tá embaixo Como nutriente Entendeu? Aqui O que que acontece, gente? Isso é tudo permacultura Tudo alguns conceitos básicos Mas que são muito importantes Pra quando a gente vai fazer um negócio O sol não fica Se você ramar alguma coisa Com uma abóbora Com uma melancia Com melão Alguma coisa assim O sol não fica deteriorando Não fica batendo diretamente na sua terra Logo, as plantas Elas conseguem absorver esse nutriente Que seria perdido Por evaporação Às vezes até Lishiviação Dependendo se Pegar uma chuva muito forte Então É uma proteção No solo Entendeu? Se você não tiver a planta Claro, você pode colocar Palha Você pode colocar Uma matéria morta Pra ajudar Nessa Nessa contenção do sol Que destrói A terra Destrói de maneira Como dessa maneira Ele Evapora o nutriente E acaba perdendo E aí você vai ter Os elementos mais Bonitos A sua planta Vai ficar mais bacana Você vai ter muitos tomates Pimentas Você vai ter Limão Você vai ter todos os outros Outros aspectos Muito interessante A diversidade Porque a diversidade Na horta Por exemplo Uma planta A praga Ela não gosta De Comer folha de tomate Você não acha Praga na folha de tomate Se você planta Pertinho De uma outra planta De uma melancia Por exemplo Ou de um morango A praga Já não vai Ali no tomate Então Ela vai evitar Aquele morango Que está pertinho Também Se você plantou Aromática Se você plantou Uma cebolinha Aqui Ela pode atrapalhar A praga De comer A sua folha de figo Por exemplo Entendeu? Então Se você diversificar A probabilidade De vir praga Naquele local É bem menor As suas plantas Vão aproveitar mais E você vai ter Uma qualidade maior Fora que É muito mais lindo Né gente Você vê Vai um pé de abóbora Junto com Um Um cacho de tomate Assim Entendeu? Tipo Eu acho Muito bonito Você procurar No meio Do pé De melancia E achar Vários Morangos Não é bacana? Tipo Eu acho Eu acho Muito bacana Beleza gente Então é isso aí Diversifiquem Mas sempre Respeitam Respeitem Os espaços Das suas plantas Tá? Isso você vai Adquirindo com o tempo Aí Essa Essa técnica Mas Mesmo com Um espacinho pequeno Um canteirinho De Dois Três metros Você consegue Tirar Várias frutas Vários legumes Várias coisas Aí Coisas bonitas Pra vocês Belezinha pura Quem gostou Dessa dica Deixa aquele like Se puder Se inscreve No nosso canal Compartilha Esse vídeo Com seus amigos Um abraço Forte a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau